Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! O Necromante lê o Tratado de História das Religiões de Mircea Eliade. Mais um vídeo da série do magistral Tratado de História das Religiões. Dessa vez, leio, a partir da página 38, o tabu e a ambivalência do sagrado. Veremos mais tarde em que medida tais fatos podem ser considerados como hierofanias. De toda maneira, são cratofanias, manifestações da força e, por consequência, são temidas e veneradas. Deve-se imaginar aqui os primeiros seres humanos dotados de neocórtex superdesenvolvido, os únicos que podem ter a imaginação religiosa, por isso só a espécie humana tem religião, porque só nós conseguimos imaginar os deuses, imaginar o mundo sobrenatural, inventar e povoar de invenções esse mundo imaginário. Imagina como não foi, para os nossos antepassados, pioneiros das rotinas de imaginação, fabulação, mitologização, se deparar com uma tempestade. Aquelas supercélulas, por exemplo, muito comuns no centro dos Estados Unidos. Imagina o que era um homem antigo olhar para aquilo, para um vulcão, para um rio de torrentes que não podem ser contidas, para a pororoca do rio Amazonas, para os relâmpagos, para a boba da celeste, para os animais selvagens, tudo era assombro, terror. E esse assombro e esse terror serão projetados também no mundo imaginário, inventado, imaginado pelos homens primitivos, dentro dos quais, dos mundos imaginários, por eles inventados, a humanidade ainda vive até hoje. A ambivalência do sagrado não é exclusivamente de ordem psicológica, na medida em que atrai ou causa repulsa, mas também de ordem axiológica. O sagrado é, ao mesmo tempo, sagrado e maculado. Ao comentar as palavras de Virgílio, Sérvios faz notar muito justamente que sácer pode significar, ao mesmo tempo, maldito e santo. Eustátios observa a mesma dupla significação de rágios, que pode exprimir, ao mesmo tempo, a noção de puro e de poluído. E esta mesma ambivalência do sagrado aparece no mundo paleossemítico e egípcio. Todas as valorizações negativas das impurezas, o contato com os mortos, os criminosos, etc., se devem a essa ambivalência das hierofanias e das cratofanias. Tudo quanto é impuro e, por consequência, consagrado, distingue-se na esfera do ontológico de tudo quanto pertence à esfera profana. Por consequência, tanto os objetos como os seres impuros estão praticamente proibidos à experiência profana, assim como as cratofanias e as hierofanias. O impuro é o contrário do sagrado, não é o profano que é o contrário do sagrado. O impuro e o sagrado são as dimensões, as duas faces da mesma moeda. No meio está o profano, que não pode lidar nem com o impuro, nem com o sagrado. E não é sem risco que todo aquele que pertença à esfera profana, isto é, não preparado ritualmente, se aproxima de um objeto impuro ou consagrado. Aquilo a que se dá o nome de tabu, segundo uma palavra polinésia adotada pelos etnógrafos, é precisamente essa condição dos objetos, das ações e das pessoas isoladas e interditadas em virtude do perigo que comporta o seu contato. De uma maneira geral, é ou transforma-se em tabu todo objeto, ação ou pessoa que em virtude de seu próprio modo de ser, ou por uma ruptura de nível ontológico, se torna portadora ou adquire uma força de natureza mais ou menos incerta. A morfologia de tabu e dos objetos, pessoas ou ações tabúticas é muito rica. Basta folhearmos muita literatura ou o vasto repertório de Webster para nos convencermos disso. Vamos contentar-nos com alguns exemplos recolhidos da monografia de Van Gennep. O termo correspondente a tabu em malgache é fadi, fali, palavra que designa o que é sagrado, proibido, interdito, incestuoso, de mau agúrio, ou seja, em última análise, o que é perigoso. Assim foram fadi, os primeiros cavalos importados para a ilha, os coelhos trazidos por um missionário, os gêneros novos, incluindo os remédios europeus, o sal, o iodeto de potássio, o rum, a pimenta. Encontramos, portanto, aqui as cratofanias do insólito e do novo, de que já falamos mais acima. A sua modalidade é fulgurante, por, de maneira geral, todos esses tabus não duram muito tempo. A partir do momento em que são conhecidos, manipulados, integrados no cosmos, a autóctone, perde a sua capacidade de destruir o equilíbrio das forças. Outro termo malgache é lousa, que os dicionários definem nos seguintes termos. Tudo o que está fora ou é contra a lei natural, um prodígio, uma calamidade pública, uma desgraça extraordinária, um pecado contra a lei natural, um incesto. Evidentemente que os fenômenos das doenças e da morte se agrupam também nas categorias do insólito e do terrífico. Entre os malgaches, como por toda parte, aliás, várias interdições separam nitidamente os doentes e os mortos do resto da comunidade. É proibido tocar no morto, olhá-lo, pronunciar o seu nome. Outra série de tabus refere-se à mulher, à sexualidade, ao nascimento ou a determinadas situações. É proibido ao soldado comer galo morto em combate ou qualquer outro animal morto por uma asagaia. Não se deve matar um animal macho numa casa cujo dono ainda é metido em querelas ou na guerra, etc. Em todos esses casos, se trata de uma interdição provisória que se explica por uma concentração fulgurante de forças em determinados centros. A mulher, a morte, a doença. Ou pela situação perigosa em que se encontram algumas pessoas. O soldado, o caçador, o pescador. Mas existem tabus permanentes, o do rei ou o do santo, o do nome ou o do ferro e de certas regiões cósmicas. A montanha de Androdomo, de que ninguém ousa aproximar-se. Os lagos, os rios, ilhas inteiras. Nesses casos, as interdições são devidas à maneira de ser específica das pessoas e dos objetos tabúticos. Devido à sua própria situação real, o rei é um reservatório pleno de forças e, consequentemente, só é possível uma aproximação da sua pessoa tomando certas precauções. O rei não deve ser tocado nem olhado diretamente, assim como também não se lhe deve dirigir a palavra. Em certas regiões e devido às forças em si acumuladas... Não, perdão. Em certas regiões, o soberano não deve tocar a terra, pois poderia assim torná-la estéreo devido às forças em si acumuladas. Portanto, o necessário se torna que seja transportado ou então deverá caminhar sobre um tapete. As precauções tomadas com os santos, com os sacerdotes ou com os curandeiros explicam-se pelos mesmos receios. Quanto à tabuticação de certos metais ou ferro, por exemplo, ou de certas regiões, as ilhas e os montes, são múltiplas as causas determinantes. A novidade do metal ou o fato de ser utilizado por grupos secretos, fundidores, feiticeiros, a majestade ou mistério de certas montanhas, o fato de não serem integráveis ou não estarem integradas no cosmo indígena. No entanto, o mecanismo do tabu é sempre o mesmo. Algumas coisas, pessoas ou regiões participam de um sistema ontológico muito diferente e, por consequência, o seu contato produz uma ruptura de nível ontológico que poderia ser fatal. Isso deriva, com certeza, da longa e milenar tradição de aproximação do ser humano, ignorante da sua própria faculdade de imaginação e confundindo o poder absoluto e absurdo da natureza, encheu o mundo imaginário dos deuses e dos seres sobrenaturais e todo o seu mundo de sacralidade, dessas forças, ao mesmo tempo, bem-fazejas e perigosas. É o resquício de uma longuíssima caminhada da evolução da espécie humana, que não caminhou no desenvolvimento da compreensão desse processo. Muito recentemente, nós compreendemos do que se trata, mas a humanidade, enquanto espécie, na sua hegemônica maioria, recusa-se, se enxerga a enxergar a explicação final dessa jornada. Nós imaginamos tudo isso, nós inventamos tudo isso e emprestamos os nossos sentimentos de pavor, de terror, de medo, de precaução a tudo isso. O temor perante tal ruptura, necessariamente imposta pelas diferenças de sistema ontológico existente entre a situação profana e a situação hierofânica ou cratofânica, verifica-se até nas relações do homem com os alimentos consagrados ou com os alimentos que se supõem conterem certas forças mágico-religiosas. Alguns alimentos a tal ponto são santos que mais vale nunca os comer ou comê-los apenas em pequenas quantidades. É por isso que, em Marrocos, os visitantes dos santuários ou os participantes de uma festa comem pouquíssimo dos frutos ou dos pratos que lhe oferecem. Fazem-se tentativas para afugentar a força, baraca, do trigo enquanto ele permanece na eira, mas, concentrado em grande quantidade, esta força pode tornar-se nociva. É pela mesma razão que o mel rico em baraca é perigoso. Essa ambivalência do sagrado, que ao mesmo tempo atrai e causa repulsa, será discutida mais profundamente no segundo volume desta obra. Aquilo que, desde já, podemos notar é a tendência contraditória manifestada pelo homem perante o sagrado, considerando este termo na acepção mais geral. Por um lado, o sagrado procura assegurar e aumentar a sua própria realidade por um contato tão frutuoso quanto possível com as hierofanias e as cratofanias. Por outro lado, arrisca-se a perder definitivamente esta realidade pela sua integração num plano ontológico superior à sua condição profana. Embora há desejo ultrapassar, não pode, entretanto, abandoná-la completamente. A ambivalência da atitude do homem perante o sagrado não só se verifica nos casos das hierofanias e das cratofanias negativas, medo dos mortos, dos espíritos, de tudo quanto é impuro, mas também nas formas religiosas mais evoluídas. Até uma teofania, como a que nos é revelada pelas místicas cristãs, inspira a grande maioria dos indivíduos não somente atração, mas também repulsa. Qualquer que seja o nome dado a esta repulsa. Ódio, desdém, temor, ignorância voluntária, sarcasmo, etc. Um comentário, acho, inadequado, deslocado e bobo. Vimos acima que as manifestações do insólito e do extraordinário provocam, geralmente, o medo e o afastamento. Alguns exemplos de tabus e de ações de seres ou objetos tabúticos revelaram-nos através de que mecanismos as cratofanias do insólito, do funesto, do misterioso, etc. estão separados no círculo das experiências normais. Esta separação tem, por vezes, efeitos positivos. Não se limita a isolar, também valoriza. Por isso, a fealdade e a disformidade, embora singularizem aqueles que a manifestam, ao mesmo tempo também os consagram. Assim, entre os indianos Odibavai, Ojibivai, deve ser assim que lê, Ojibivai, há muitos que se chamam feiticeiros, sem que eles próprios se considerem peritos na parte da feiticeiria, simplesmente porque são feios ou disformes. Entre estes indianos, todos que são olhados como feiticeiros têm, geralmente, aparência exterior miserável e aspecto repugnante. Daí as bruxas serem desenhadas como seres feios. Reade afirma que no Congo, todos os anões e todos os albinos se tornam sacerdotes. Não podemos pôr em dúvida que o respeito, geralmente inspirado por este gênero de homens, tenha a sua origem na ideia de que são dotados de um poder misterioso. O fato de os xamães, os feiticeiros e os curandeiros serem preferentemente recrutados entre os nevropatas ou entre os que acusam o equilíbrio nervoso estável é devido ao mesmo prestígio do insólito e do extraordinário. Esses estigmas denotam uma escolha. Aqueles que os possuem não têm outro caminho senão de se submeterem à divindade ou aos espíritos que assim os distinguiram, tornando-se sacerdotes, xamães ou feiticeiros. Evidentemente que essa escolha nem sempre se efetua por intermédio desse gênero de marcas exteriores naturais, fealdade, enfermidade, nervosismo excessivo. A vocação religiosa aparece frequentemente por ocasião dos exercícios rituais a que de boa ou má vontade se submete o candidato ou de uma seleção efetuada pelo feiticeiro. Mas trata-se sempre de uma escolha. Ficamos por aqui. Esse pedaço de capítulo é importante para nós nos aproximarmos do conceito não domesticado do sagrado. O conceito de sagrado com que se lida nas religiões ocidentais modernizadas é um conceito domesticado. Quando a tradição persa judaica transformou o Deus judeu num Deus bom, aí se transformou o sagrado num objeto domesticado. Integrou o sagrado ao próprio mundo profano. A tal ponto que há quem chegue a considerar que crer em Deus não significa ser religioso. Não se entende absolutamente a relação com o sagrado. O sagrado foi amputado da sua ambivalência. E isso só pode gerar ignorância, obscurantismo, esquizofrenia, neurose, todo tipo de deturpação cognitiva. É preciso estudar as relações da espécie humana com os processos de sacralização. Sem isso, a ignorância só se aprofunda. E a vaidade dos pavões teológicos só se torna a cada dia mais constrangedora. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, mesmo que seja crítico, desde que civilizado. Compartilhe, clique no sininho para todas as notificações e considere fazer parte do clube de membros da Tenda do Necrobante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.